Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Paulo e nesse vídeo eu vou falar a minha experiência utilizando o opinião remunerada. Pessoal, eu peço que fiquem até o final desse vídeo, pois eu tenho um alerta muito importante para passar para vocês não caírem em golpe. Eu vou falar se ele realmente está funcionando, se realmente está dando lucro, como estão falando na internet. Bom, eu conheci a opinião remunerada fazendo algumas pesquisas na internet como renda extra, como ganhar dinheiro na internet. Eu trabalho CLT, porém nas minhas horas vagas eu gosto de mexer com renda extra, trabalhar com aplicações de renda extra e etc. É um mercado que dá muito dinheiro e principalmente, como o nome já diz, renda extra, te ajuda muito a fechar a conta no final do mês. E foi pesquisando na internet que eu conheci a opinião remunerada. Bom, ele está funcionando muito bem, tá? Eu vou explicar como que ele funciona e o porquê que ele está remunerando, ele está pagando muito bem quem está utilizando esse aplicativo de opinião remunerada. Bom, primeiramente, a opinião remunerada, ele funciona da seguinte forma, você precisa responder pesquisas através do aplicativo que você adquire quando você compra opinião remunerada. Você vai respondendo pesquisas, são diversos tipos de pesquisas de mercado, principalmente mercado de marketing, né? São empresas querendo opiniões de como o produto dela está se comportando no mercado, como o atendimento de tal serviço foi, se foi bom ou ruim, né? Então são diversas empresas, são muitas empresas conhecidas, né? Então não tem nem como citar uma ou outra, né? Bom, e essas empresas elas investem muito pesado nesse tipo de pesquisa, né? Porque elas precisam realmente dessas opiniões para melhorar os seus produtos, né? Quanto mais opiniões elas conseguem sobre determinado produto, sobre determinadas ações, sobre determinado serviço, né? É aí que elas conseguem melhorar a qualidade de cada produto e aí, né? Cada empresa consegue vender mais, cada empresa consegue lucrar mais com, né? Essas pesquisas. Então o aplicativo opinião remunerada, né? A aplicação opinião remunerada, ela funciona simplesmente para você ganhar dinheiro respondendo pesquisas de mercado, né? Então quanto mais pesquisas você consegue responder, quanto mais questionário você consegue fazer, você vai conseguir um lucro maior ainda, né? Bom, eu, como utilizo como renda extra, eu tiro em torno de 50 a 100 reais por dia, só como renda extra para mim, né? Nas minhas horas vagas. Caso você tenha um tempo maior, você consegue lucrar bem mais, né? De 300, 500, vai depender do seu tempo disponível. Quanto mais pesquisas você conseguir responder em menor tempo, né? Claro que também não é simples, né? Você precisa responder essas pesquisas de forma correta. Não adianta você assinar lá qualquer pergunta lá de, tipo, de a sua cabeça de qualquer jeito, né? Então quanto mais pesquisas você consegue responder de forma certa, né? Maior o seu lucro vai ser. Bom, e o alerta que eu tenho para passar para vocês, pessoal, é o seguinte. Como opinião remunerada está muito conhecida na internet, tem muitas pessoas criando sites falsos, né? Sites maliciosos para catar os dados do seu cartão de crédito, né? Para catar os seus dados e falsificar os seus documentos aí e conseguir fazer um estrago na sua vida financeira, né? Então, eu peço que tome muito cuidado com qual site vocês vão adquirir a opinião remunerada, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site oficial. Eu adquiri por esse site. Comprei por cartão de crédito e recebi em 5 minutos muito rápido o acesso ao aplicativo. E já consegui começar a fazer as minhas primeiras pesquisas, né? O aplicativo, ele vem com um passo a passo, né? Umas videoaulas explicando como você se cadastrar, como você fazer essas pesquisas de forma correta, tudo certinho, tá? É muito didático para você começar a ir ganhar o seu dinheiro com esse aplicativo. Bom, então o vídeo fica por aqui. Eu desejo uma ótima sorte a todos. Bom, então eu vou deixar aqui. Bom, então eu vou deixar aqui.